Música O Estado da Arte de novembro celebra o mês da consciência negra. E no programa de hoje nós vamos caminhar pelos olhares insurgentes, trazidos pelo movimento Negritude, o FPR, que ao longo de todo o mês trouxe diversas ações artísticas e culturais, além de mesas redondas virtuais, que promovem o debate sobre a igualdade racial e a valorização da cultura negra em todos os âmbitos da sociedade brasileira. E fique com a gente, porque aqui você confere grandes destaques do que rolou na edição deste ano. Para início de conversa, é importante a gente falar do coletivo Negritude, o FPR. A partir da iniciativa do NEAB, que é um núcleo de estudos afro-brasileiros da Universidade Federal do Paraná, sempre em parceria com a CIPAD, Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, diversas entidades parceiras, grupos e movimentos negros unem esforços para ampliar a participação da população negra na vida social, combatendo o racismo estrutural que tanto atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Por esse motivo, o Estado da Arte recebe hoje a professora Lucimar Dias, autora de livros de literatura infantil e especialista em educação das relações étnico-raciais da universidade. Em um estudo inédito, a professora Lucimar nos conta dos impactos do racismo na educação infantil e o que isso significa no desenvolvimento da primeira infância. O que a gente tem apontado, e o estudo trouxe isso como um elemento central, é que o racismo opera nas diferentes frentes, às vezes a gente fala do racismo e só pensa nas pessoas adultas, e ali o material a gente vai mostrando, tanto por pesquisas qualitativas na área de educação, quanto pesquisas da área da saúde, que é um aspecto também pouco trabalhado, que as crianças, desde muito cedo, bem pequenininhas, são afetadas por essas interações mediadas pelo racismo. E a proposta que a gente tem desenvolvido, especialmente no meu grupo de pesquisa, o EREIA, é justamente produzir metodologias para mitigar esse impacto do racismo na vida das crianças, especialmente as crianças negras. E se das palavras é possível fazer ciência como faz a professora Lucimar, também a arte pode se tornar uma realidade com a literatura. Um dos pontos do Mês da Consciência Negra é o Festival de Literatura Afro-Paranaense, a FLAP, que busca dar visibilidade para autores e autoras que se dedicam à temática cultural, intelectual e literária local ou afro-brasileira. E o Candieiro, que é escritor, poeta, um dos fundadores do Centro Cultural Humaitá, que organiza a FLAP, traz várias expressões que merecem ser conhecidas, lidas e ouvidas. Está sendo bacana a gente conhecer os mais antigos. Você pega Emiliano Perneta, que se coloca como um afrodescendente, príncipe da poesia paranaense. Laura Santos, uma poesia refinada também, marca a presença da mulher negra na literatura. Nós temos Bento Cego, o pai da trova paranaense, de Antonina. Essas coisas todas estão chegando como surpresa para a população paranaense, e é um trabalho antigo, é uma contribuição antiga do negro também, nesse campo do pensamento da literatura paranaense. A professora Lucimar, como autora de livros infantis, também faz questão de trazer os seus destaques. Eu sou autora de livros também, de literatura infantil, e esse exercício de produzir literatura, de mostrar as possibilidades que a literatura, a poesia, o conto e a própria literatura infantil tem, de trazer à tona o que nós temos produzido há um bom tempo e que nem sempre tem sido, ganha um lugar, um status de produção acadêmica, de conhecimento, de cultura. Nós temos como os Cadernos Negros, que é um movimento literário puxado pelo CUT, que é um estudioso e um pesquisador da literatura negra, ele chama de literatura negro-brasileira, que é justamente essa literatura voltada para pessoas adultas. E, bom, desde Maria, né, Carolina, Maria de Jesus, a gente tem uma literatura que nem sempre esteve dentro da escola, valorizada como literatura, mas ela está presente, cada vez mais presente. Aqui nós temos a professora Vera Paixão, que é uma escritora que escreve para adultos, poesia, contos. A Cidinha da Silva também, que é uma escritora hoje consagrada, que tem produzido muito para esse público. Molecada na Periferia está produzindo muita coisa, muita coisa. Temos aí o Márcio Gleide, que é um poeta sensacional, Geraldo Magela, um contista, que está fazendo um trabalho também, tem mais de 30 livros lançados e não tem espaço para mostrar esse trabalho, esse trabalho maravilhoso que ele tem feito. Agora, recentemente, recebi este livro aqui, que a gente vai estar lançando também, que é do nosso querido escrevedor de história Marcel Malê. Essa edição é específica de histórias quilombolas, né? Ele foi em vários quilombos aqui do Paraná e colheu essas memórias tão importantes para nós, que está lá guardada, né? E ninguém estava falando disso e hoje a gente está trazendo isso à tona. A gente está escrevendo muita coisa, né? Esse um ano e meio aí, esse um ano e meio aí, né? Que a gente ficou fechado por conta da pandemia. Deu para ler bastante coisa, deu para escrever bastante coisa, né? Talvez não grandes, mas de grande importância aí para a geração futura, né? Já dizia Mãe Estela que o que não se escreve se perde. Então, eu vou lançar no dia 20 de novembro um livro, né? É chamado O Tempo é Rei em Curitiba. É um mestre de capoeira que vai estar contando para os seus alunos um pouco dessa história dessa Curitiba negra. E aí a gente vai lançar este livro, né? O Tempo é Rei em Curitiba, né? O tempo, a gente pode ver ele de várias formas. Mas na cosmovisão africana, né? O Tempo está materializado no Iroco da Praça Tiradentes. O Tempo está materializado, né? No Iroco ali também do Bom Retiro, que é aquela paineira incrível que tem ali, que completou 300 anos este ano agora. Em 1º de maio de... Ela foi plantada por um africano em 1º de maio de 1721. É o Iroco mais antigo de Curitiba. A FLAP é uma necessidade, né? É uma necessidade da comunidade negra, né? Dos pesquisadores negros, dos mestres da academia, dos mestres da periferia, em poder mostrar tudo o que tem sido produzido no Paraná, o que nós temos na questão da cultura negra. E a primeira mostra do Teatro Negro de Curitiba trouxe a Feminagem, uma adaptação feminina da palavra homenagem, trazendo à tona a trajetória da atriz afro-paranaense Odelaír Rodrigues. A telenovela O Direito de Nascer, produzida em Curitiba pela então TV Paraná, Canal 6, bem na metade dos anos 60, mostra a atriz negra curitibana, um dos maiores talentos do rádio, teatro e televisão, interpretando o papel da Mamãe Dolores. Maria Helena, filha de um dos homens mais poderosos de Havana, Dom Rafael de Zumurro de Juncal, está apaixonada por Alfredo Martins. Ainda que novembro seja o mês da consciência negra, o respeito à diversidade e à luta contra o racismo estrutural é uma tarefa do dia a dia. A gente reitera que é necessário que essas questões, elas sejam tratadas durante todo o tempo, né? Para também não, a gente não guetizar a discussão das relações ex-raciais, nem na educação, nem em outras áreas. Então, é importante destacar que esse é um tema para ser trazido em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e novembro é o mês da celebração. E nós gostaríamos muito que fosse esse caráter, né? Que novembro fosse a celebração de um trabalho que é realizado ao longo do ano. Tem uma cantoria dentro da cultura negra que é cantada lá de trás, né? Desde o tempo do cativeiro, que é rapidinha, bem pequenininha, fala assim, né? Os mestres sempre cantam até hoje, assim. Vou aprender a ler, vou aprender a ler Aprender a ler para ensinar meus camaradas Ei, meus camaradas Olha só, né? Dentro dessa simplicidade, o mestre já cantava lá em 1600, 1700, né? Eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas Então, dentro dessa cantoria, né? Da cultura popular, da tradição negra, do samba de roda, da capoeira Até hoje, é necessário a gente aprender a ler para poder ensinar os nossos camaradas para poder ensinar os nossos filhos ensinar os nossos amigos ensinar as pessoas que não são privilegiadas como eu, que tenho a sorte de ter amigos, né? Pessoas que estão dentro da academia que me dão um livro, me dão uma dica me mostra um caminho e a gente vai aprendendo, né? E vocês? O que acharam dos olhares insurgentes do Negritude, o FPR? Diz aqui pra gente, nos comentários O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! O Estado da Arte vai ficando por aqui 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 E aí E aí